E aí, galerinha, beleza? Como é o Bruno? Mais uma vez e sem mais enrolas, temos mais um vídeo do Fute Parodias. Lembrando que o link do vídeo original está aí embaixo na descrição. A tristeza de ser de brado. Vamos lá em 1, 2, 3. Ô, Paulão! Au! Jesus! É isso, o cara se machucou, né, se não me engano. Esse também. Esse torceu o tornozelo. Hum! Foi mal aí, Prato. Nossa senhora, com a entram! Ai, quem foi? Virou humilhação, virou humilhação. Tchau, Ibra. Esse eu conheço já, tá? Tchau, Ibra. Ô, Dieguinho! Meu Jesus! Nem eu entendi o que ele fez. Nossa senhora! Nem eu entendi o que aquele cara fez naquele lance, vai. Nossa senhora! Nossa senhora! Mano! Eu demorei pra entender de novo. E um drible... E um drible... Ai! De novo, Dieguinho! Nossa! Orra! Tchau, David. Tchau, mano. Virou humilhação, virou humilhação, virou humilhação. Cadê o do Fred? Mano, tem que ter o Neymar aí, humilhando o Fred, velho. Cadê? Eu sempre confundo os dois. Moleque, honestamente, tem alguns desses dribles que eu vi nesse vídeo que eu não consegui nem processar e entender o que aconteceu até agora, tá? Obviamente, é fácil você entender a pessoa caindo, o cara que foi de brado. Mas, mano, a execução de certos dribles de alguns desses jogadores que o Fute Parodias pegou pra botar no compilado, mano, é muito... Eu vou ter que rever alguns dribles pra poder entender exatamente o que o cara fez. Como foi que ele agitou o corpo, por onde ele puxou a bola, por onde ele... Nossa, mano! Eu fiquei... Eu fiquei perdido. Eu fiquei tonto perdido. Imagina o zagueiro que ficou na frente. É por causa de dribles assim que eu me sinto aliviado de não mais precisar jogar bola, sabe? De não mais sair de casa pra juntar com o pessoal da rua aqui ou então encontrar gente nova lá no parque que tem aqui perto de casa pra jogar bola. Porque, velho, tem nego que se machuca seriamente. Já vi nego torcendo o tornozelo. Já teve gente torcendo o joelho porque, tipo, pisou errado, velho. Tem certos dribles que é um perigo até pro zagueiro. A gente fica falando que, mano, tem muito zagueiro que é apelão, que vai pra machucar toda vez que é driblado. Mas tem alguns dribles que causam o risco de lesão pro cara que tá marcando esse fode também. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã. E até lá. Tchau, tchau. Fui.